E hoje o Subaía News veio conferir a programação especial do Dia das Mães aqui da loja One Store Marisol Uma loja que trabalha moda kids e moda teen E você confere tudo aqui, agora, no seu Subaía News E eu estou aqui agora com Fernanda Kiuki, ela que é gerente aqui na One Store Marisol E Fernanda, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa programação especial do Dia das Mães Hoje nós estamos com o Coffee Break, o dia de beleza para as mamães Aí a mamãe vem na loja, vai ter direito a fazer uma bela maquiagem e também uma limpeza de pele E Fernanda, eu fiquei sabendo que vocês estão com a promoção no Instagram É isso mesmo, a gente está sorteando uma cesta que vai ser sorteada, deliciosa É só chegar lá, curtir a página e marcar três amigos Super fácil, gente, vamos participar A nossa página é arroba One Store Marisol Teixeira E agora eu estou aqui com Sabrina, ela que é cliente aqui da One Store Marisol Sabrina, eu gostaria que você falasse um pouco desse dia aqui, especial das mães O que você está achando? Nossa, um dia especial muito bom, né? A gente vem aqui na loja e encontra um café, um lanche delicioso Inclusive fui maquiada também aqui na loja pela Dani Muito bom, maravilhoso But I will get back up again Tchau!